indo contra olha bem, indo contra a política do ministro Paulo Renato Souza na época que não queria nem ouvir falar de expansão na nossa rede muito pelo contrário, ele conseguiu tramitar e aprovar uma lei do Congresso sancionada pela PHC que proibia a nossa expansão e nós com o dinheiro do PROEP que implantamos o Campo Serra que hoje está aí é um campo espaculoso, incrível aquele campo que acontece lá é uma ponta assim de avanço de ousadia muito grande de que estamos inclusive, esta unidade aqui nasceu lá como centro de educação à distância como CEAT, não é Vanessa? tem história que está enraizada lá depois mudou pra cá então veja que aí fica uma reflexão será que programas que vêm com viés ruim, não podem ser usados por nós com um formato adequado, construtivo e a gente conseguir transformar limão limonada, torta de limão caipirinha e etc isso fica bom o negócio no final não depende muito de nós da maneira como nós fazemos uso desses programas ainda que eles vêm com uma bola quadrada a gente arredonda e junta pra gol tá dando um exemplo tá lá, tá na nossa história depois gente, cachoeiro de tapimirim era a Proep olha que campos incríveis impactando todo o desenvolvimento do sul capixaba e eu poderia dar outros exemplos do Proep olha bem, um programa de mais de 20 anos comparar aqui Proep e Proep veio depois um outro programa de expansão na nossa rede já nos governos Lula e Dilma e que nos impunham um TAM termo de acordo de metas lembrou do TAM aérea? pois é pois os órgãos de controle vem nos controlando até hoje no cumprimento daquelas metas contratadas lá governos do PT a gente dá dinheiro com vocês pra expandir a rede pra crescer mas vocês tem que cumprir essas metas aqui tá muito diferente da FHC? não a mesma coisa e era um programa que tinha defeitos também mas nós tratamos de focar nas qualidades e fazer do nosso jeito hoje o IFES supera as metas do TAM nós superamos todas aquelas metas mas é melhor porque somos nós que fazemos quem põe o programa em execução não é o governo seja de esquerda ou de direita não interessa quem põe o governo o programa em execução somos nós a instituição nós é que temos o poder de transformar as coisas porque nós somos os atores do processo na execução então não tente me empurrar na estupidez porque eu não vou fazer nenhuma estupidez como nós não temos senso crítico pra avaliar o que pode ser bom e o que pode ser ruim então é por aqui que eu provoco a discussão do Futuris o que está escrito no projeto de lei e gente ainda é um projeto de lei mas a intenção é a mesma olha só vamos trabalhar o meio de parcerias vamos buscar mais ingressos de recursos na instituição e dessa vez o que tem de novo é que não é um empréstimo lá do BID não é orçamento do governo por um programa próprio como foi o texto agora é o seguinte agora nós queremos expandir a oferta da educação e também com a pesquisa e agora já com perspectiva do empreendedorismo da inovação tem uma série de ações novas que não estavam previstas nesses momentos do passado que era basicamente aumentar a matrícula agora não agora tem outras missões colocadas que estão em sintonia com a transformação do mundo e que repercutem nas transformações que acontecem hoje no Brasil em síntese precisamos conseguir pôr mais dinheiros privados nos programas públicos nas políticas públicas olha só gente isso faz sentido se eu olhar para o mundo e for ao encontro de experiências de outros países faz muito sentido ah vai muito sentido isso é normal em qualquer instituição universitária no mundo não estou falando de ocidente ou oriente país comunista ou qualquer não é todos se você quiser ver como é que isso acontece na China que é um país governado partido comunista chinês tudo bem lá eles tem um processo de usar o capitalismo e o benefício da sociedade de uma maneira inovadora pouca gente entende mas é complexo o que acontece mas as universidades chinesas são todas públicas todas tem parcerias com empresas e todos os estudantes chineses são chamados a pagar mensalidades nas universidades públicas chinesas e olha o partido comunista que governa lá também vírgula depende da o quanto você vai pagar depende da sua condição social familiar tem gente que tem bolsa de 100% e não vai pagar nada não vai pagar nada em tudo o outro que pode ter uma família que pode pagar paga quer dizer o que é justiça social aí vem a reflexão da nossa missão como educação educação é um instrumento de transformação social para promover a justiça social a gente tem sempre isso na nossa reflexão como plano de fundo não é isso que a gente está sempre discutindo com o pensamento avançado civilizatório o que a gente pode fazer melhor pelo humano essencialmente humano não interessa como são os instrumentos do capitalismo ou do partido comunista chinês ou do sudão ou de algum país muito pobre no final a gente quer que as pessoas possam viver numa sociedade melhor com mais justiça com mais acesso aos bens materiais e materiais da nossa época a gente acredita num processo civilizatório que avança para um melhor humano mesmo com toda essa tecnologia que avança a gente está vivendo uma aceleração intensa de uma revolução tecnológica que a gente pode chamar de digitalização o extremo da digitalização e os seres digitais nos cercando você no seu smartphone interage com algumas inteligências artificiais algumas começam a ser no seu conta isso começa a prestar atenção você está interagindo o seu smartphone com o IA isso destrói emprego de um lado e cria um monte de empregos de outro como é o gap o gap vai ficar é que onde os empregos estão sendo criados no mundo e há pleno emprego em países altamente desenvolvidos e que usam muito a digitalização as ferramentas da digitalização em pleno emprego hoje faltando gente inclusive em algumas funções se for de serviços porque aquilo que as máquinas não fazem que depende do do processo crítico que depende da emoção que depende da criatividade que depende de sonhar que máquinas não sonham são seres humanos que estão ocupando essas novas funções criadas ali em pleno emprego apesar da inteligência artificial da extrema automação sabe qual é a ferramenta fundamental que está gerando essa condição nesses países muito ricos muito avançados estou falando de Inglaterra de Singapura Estados Unidos de Japão então vários educação de altíssimo nível para todos o futuro se vai resolver isso eu quero discutir essa questão pública porque nós precisamos ter educação de altíssimo nível para todos porque nós estamos gerando hoje milhões de brasileiros excluídos que não vão conseguir ocupar essas funções de alta complexidade que envolvem o uso das competências chamadas sócio-emocionais porque o resto as máquinas tudo que é operacional tudo que pode ser programado as máquinas vão resolver acabou está resolvido isso é futuro isso é ruim então a educação vai ter que subir para um nível altíssimo porque nós vamos estar diante de várias opções que a máquina vai dar e nós vamos decidir qual nós vamos escolher não é a máquina quem vai decidir sobre nós então o Futures é um programa que a gente tem que pensar nessa perspectiva o que nós podemos fazer de melhor na interação com a iniciativa privada e eu vou encerrar por aqui eu sou parte de um grupo aqui de uma equipe do IFES que tem relacionamento com uma organização social chama-se Embrapi Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial Por meio desta OS nós temos na conta da Facto eu tenho nesse momento um milhão de reais depositado lá que eu posso contratar em pesquisa com qualquer empresa agora e quando eu assinar o contrato convênio de pesquisa aplicação imediata quantos pesquisadores tem o privilégio de começar uma negociação com uma empresa com essa condição de já ter o dinheiro mas não as vezes a empresa não tem e eu já tenho quantos pesquisadores tem esse privilégio no Brasil no Senado nós somos raros agora a Embrapi é assim você tem esse privilégio você conquistou o dinheiro em credenciamento e como é que você mantém esse credenciamento cumpra metas dinheiro nunca vem de graça nunca sempre vai ter um pedágio você vai ter que cumprir para poder ter acesso a esse privilégio de ter dinheiro de uma OES então em síntese é isso não mais as questões que nos vem aí à tona o projeto de lei está muito mal escrito é o padrão desse governo é uma incompetência absurda nunca vi tanta gente incompetente no poder ao mesmo tempo salvo raras essas coisas tem gente inteligente capaz mas são poucos nós temos que achar esses poucos e ele vai começar e o resto é o debate no congresso que são PL isso aqui no futuro gente quando tiver retornada essa bola aqui um projeto transformado numa lei adequada que nós vamos intervir vamos dialogar com o parlamento com o nosso parlamentar vamos tentar melhorar e tirar daqui as cascas de banana tirar as armadilhas porque tem várias claro essa gente que escreveu lá além de incompetente tem outro problema tem viés ideológico e muitas das cascas de banana são viés ideológicos muito ruins mas isso é privilégio da direita a esquerda também sempre já lançou um monte de casca de banana então cada um vem com o seu viés ideológico cabe a nós na nossa reflexão e construção de uma lei adequada construir algo que seja bom para o país para o nosso futuro o desenvolvimento da educação no Brasil o desenvolvimento do nosso país as ideologias cada um adote a sua vote com a sua capacidade de analisar e tomar decisões eu tenho a minha não tem problema nenhum de falar isso aqui eu tenho uma história e um DNA ligado a dois partidos na minha vida não tem problema nenhum que compartilhe isso com você eu só tive dois partidos na minha vida lá na ditadura militar e o partido comunista brasileiro de 85 para cá o partido socialista brasileiro só não tem de comunista para socialista para esse governo não é tanto faz é maconheiro comunista isso é tudo você está no Instituto Federal você é a pior raça que existe no universo e eu convivo com essa gente o tempo todo só que eu não entro nesse debate com ódio com nada disso eu entro com frieza o que é bom é bom nós queremos o que não está bom nós queremos nós vamos discutir isso você pode me xingar do que você quiser mas eu vou discutir sério você pode ser destrambelhado ou que roto falar um monte de bobagem eu não eu sou uma pessoa que tem uma contribuição e reconhecendo o que tem de bom e criticando o que tem de ruim porque é assim que gente inteligente trabalha eu não vou adotar o seu método porque a história mostra que o método que eu estou usando é o que funciona que é a diplomacia o respeito pelo outro pela diferença de pensar pela diversidade então eu não tenho dificuldade nenhuma hoje com esse pensamento sendo reconhecidamente socialista e comunista do meio empresarial que eu continuo transitando no meio empresarial cheio de bolsonaristas convivo com eles todo dia e trabalhando juntos porque eu vou para os projetos vem cá esse projeto aqui tem interesse comum a gente consegue convertir e aí não importa se o dinheiro vem da iniciativa privada do governo do Maong a gente tem que aprender a construir agendas de convergência de interesse e avançar esse país um governo que tiver aí é isso gente a minha contribuição se eu poderia dar alguma é essa muito obrigado e aí estou aberto o debate sabe que eu sei que eu tovoquei um monte de coisas e é para isso mesmo que a gente está aqui o papo cabeça tem que ser provocativo Obrigado Boa tarde gente prazer estar aqui pra gente conversar com todo esse tema de conflito com a cultura nós preparamos uma breve apresentação e a fizemos numa reunião com os servidores da reitoria a coisa de o outro eu acho que menos que o que o que o senhor fez para a gente tá aqui eu acho que vocês estão conseguindo enxergar até ali então vamos lá a ideia é apresentar algumas informações para auxiliar na rejeição e estimular o debate institucional é um programa que foi apresentado pelo MEC em um centro a propriedade a proposta parece que foi construída muito rapidamente não houve nem internamente condições de aprimorar de curar melhor a proposta foi logo apresentado um certo suspense no início um pouco de de pirotequia no dia da apresentação isso é o que é a minha nunca vi o ministério da educação fazer uma apresentação tão pop se é que eu posso usar esse aqui mas foi lá apresentado basicamente na véspera eles se reuniram na tarde com os reitores e apresentaram a proposta e no dia seguinte já era dizendo que os reitores souberam a proposta na letra do mundo de fato algumas horas antes assim a grande verdade é que é uma grande surpresa né os futuros a forma que ele foi apresentado e a gente precisa tanto estudar discutir relater tentar entender e tem muita gente fazendo isso então nós também vamos tentar estimular um pouco nisso aqui a ideia é debater então por que a gente quer debater as pessoas que estão se apropriadas do programa todos precisam se apropriar do programa tem uma reunião projetada com os estudantes aqui do programa que a gente começa a se apropriar o debate tem que ser dado em todos em todos os coletivos em todos os espaços eu não preciso ficar sabendo porque em algum momento eles vão perguntar para o IFES e aí se está dentro ou está certo e aí vai precisar se posicionar na sua vida e o Dandir já falou que muita gente não precisa saber mas a gente não é um pouco de nada como a gente ainda não sabe o que a gente vai fazer então precisar nos dias a gente vai fazer o que a gente vai fazer identificar possibilidades e risco que estão relacionadas ao problema então o MEC descreve assim o que é o futuro que é um programa criado e aparentemente busca esse aparentemente é nosso busca o fortalecimento da autonomia financeira das universidades e da operação sanatária por meio de uma organização social essa definição ao longo da apresentação nós vamos ver os fatos concílios tem uma questão relacionada a organizações sociais pouca gente sabe o que é isso OES no conceito OES é uma lei aprovada pelo Congresso Nacional estacionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso em 1998 e o artigo 1º diz isso aí poder executivo poderá praticar organizações sociais com organizações pessoais pessoas jurídicas e direitos privados sem fins lucrativos cujas atividades sejam dirigidas ao ensino pesquisa científica desenvolvimento tecnológico proteção e preservação do meio ambiente cultura saúde e atentos institutos nacionais então percebam que a lei delimita quais são as áreas onde o governo são possíveis contratadas ou qualificadas o termo que ele usa é qualificado essa qualificação aí vamos começar a agradar um pouco de detalhe é feita por um decreto presidencial a lei pública indica uma orientação social e publica um decreto que qualifica aquela orientação social a firmar contrato de gestão com o governo não tem licitação transpor da organização social assim foi com todas as organizações sociais que existem vamos dar um exemplo talvez eu citou um deles a EBRÁ na verdade é uma associação que foi construída nas vésperas do DETF da educação quem assina a carta de inscrição da EBRÁ que são o presidente da SPVC o presidente Polita o DICS o presidente da Protec as organizações que viram CNPq Carte CUNEP toda essa turma eu fui um dia lá o projeto foi apresentado e eles toparam assinaram lá a carta de CNI inclusive na época eu já vi a presidência do CONCEPT ele assina a carta de inscrição da EBRÁ como presidente do CONCEPT é um dos instituidores do EBRÁ é uma organização social uma instituição privada sem fins lucrativos que foi qualificada pelo governo federal por meio nacional de decreto o especial qualificou e depois desse decreto eu estava no decreto eu tive dois PV contrato de gestão estatuto o próprio decreto e ela fingou o contrato de gestão com o governo por meio do Ministério da Ciência das Tecnologias de um bilhão inteiro em seis anos já já nós vamos falar um pouco das consequências aqui tem outras RNP é uma instituição que desenvolveu expandiu a banda larga nas instituições de ensino público no Brasil a forma RNP é a Rede Nacional de Pesquisa é uma ONS o SEBRASP é uma instituição que para a complexidade do ENEM ela surge como organização social para gerenciar o ENEM em grandes processos subjetivos no Brasil é um estudo de matemática que está ali lá no Rio de Janeiro de matemática conhece bem o tamanho aqui já ouviu falar no acelerador de partículas lá de Campinas lá do CNP tem o parque de equipamento impressionou agora construiu o outro tem dez vezes uma aula para o primeiro um monte de pesquisa sai ali se ele é uma ONS hoje tem hoje é uma ONS tem mais algumas são mais poucas e portanto essa é a lógica a lógica é você pegar uma instituição privada sem consultoria e qualificá-la para desenvolver uma política pública é isso ela tem uma série de levezas acessa ela não precisa usar o outro meio nem a minha mas ela é uma equipe ela tem uma regra própria de contratações e compras e enfim ela é mais ágil ela consegue captar recursos ela não é peixe de lobo ela tem uma série de características que indicam facilidade na gestão daquela ação pública mas é preciso antes de entrar aqui na discussão nessa área de dívida começar a sua autonomia a Constituição Federal diz aula tem aqui um risco de inconstitucionalidade a Constituição Federal do Partido 13 universidades gozem de autonomia de dados científicos administrativos e de gestão financeira e patrimonial obedecerão o princípio da insociabilidade científica e extensão facultava as universidades a admitir professores técnicos cientistas e cientistas na forma da lei você se ativa a aplica se as instituições que se sentem tecnológicas e na nossa identificação de institutos de saúde 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 parágrafo 1 do artigo 1 as instituições relacionadas de saúde de saúde de saúde de saúde que é 3 e 5 instituto federal CEPET do artigo 2 de saúde tecnológica são construindo a política de autarquia detentora de autonomia administrativa patrimonial que é ser legal pela UAS então tem um vício de ilegalidade aí no futuro que eles vão precisar contornar porque de fato a UAS ela vai interferir na autonomia ainda que seja um discurso de lá ela na prática vai interferir e eu já começo a mostrar pra vocês na prática como é essa interferência já nesse próximo momento primeiro qual que é a lógica daqui até uns 4 ou 5 slides adiante eu apresento um tema mostro como é hoje e mostro como vai ficar no futuro então o tema de agora planejamento orçamentário como é hoje o Congresso aprova uma lei de orçamento anual aprova um orçamento dedicado à instituição e essa lei garante a existência não é disponibilidade garante a existência de limites orçamentários e permite com isso já que você sabe quanto você tem de limites pra aquele ano você se planeja então você se planeja e as contratações visando a garantia do levo oferta de serviços recursos necessários de uma intenção desenvolvimento das atividades educacionais como fica no futuro de novo o Congresso vai lá manda um PL pro Congresso e o Congresso aprova então parte do recurso que foi aprovado não vai pra essa instituição os limites não ficam em nome na instituição ficam no MEC e o MEC vai lá e assina o contrato de gestão e repassa esse recurso pro OS executado então qual que é a lógica contrato de gestão com o OS fixa um valor plurianual para a execução de obrigações com as quais ela é contratada nunca que é o contrato de gestão com o OS testando um orçamento de um ano só você prevê uma lógica plurianual de um orçamento e aí as organizações existentes diversas organizações sociais existentes não tiveram valores de contratos do governo federal é o caso da ERAP lembra que eu falei que tinha um contrato de um bilhão e meio sabe quantos foram repassados pelo governo federal para a ERAP até hoje 400 bilhões já foi mais de 600 então uma fração do que foi contratado foi repassado não há nenhuma penalidade do governo por não ter feito esse caso ou seja você cria uma expectativa de fazer uma coisa não faz por qualquer que seja o motivo não estou julgando a motivação principalmente construção sanitária ou falta de capacidade de execução das instituições não importa o fato é que a política para a qual a organização social foi pensada não foi executada e ninguém está guardado por isso se acontece isso com o Instituto também o PCU e o PPU para cima da lei e assim acontece com todas elas eu ajudei a interlocução porque o MEC era o interveniente também do contrato de gestão da RNP por conta da expansão da banda lag e a gente a gente faz uma situação de muitas reuniões no caso da RNP ela não conseguia nunca executar o contrato de gestão porque a RNP para a particular da lei depende muito da contratação das principais operadoras de telefone para a transição da banda lag e a RNP e a RNP ela não fez as máscara dele é assim ah, vou fazer a banda lag chegar em Cruzeiro do Sul no ar no cheiro e entrega que a gente fica precisando é muito difícil questão de logística mesmo então esse é um ponto planejamento agora você quer ver um problema maior do que esse na execução como é hoje o orçamento anual do Instituto de Universidades é aprovado pelo Congresso organizado pelo Governo e pela execução pela administração institucional eleita pela comunidade acadêmica não é isso? a gente nos coordenou os nossos gestores reitor diretor general e a extensão ordenatória de despesas não é isso? é assim que é hoje todos os contratos vigilância limpeza segurança manutenção instalações veríquios tudo isso é o índice que ele cita contrato de empresa e opera na contratação as contratações são feitas dentro das regras impostas pelo 8666 que é a lei de licitações contadas vamos conhecer os futuros então o orçamento anual aprovado pelo Congresso fica no NEC e o repassa por meio de contrato de gestão para o OAS qualificada pelo Governo aqui você tem a perda de autonomia como a execução todos os contratos de vigilância limpeza tribunas manutenção etc são administrados pelo OAS é o OAS que faz as contratações do animais da instituição e ela não precisa seguir as regras do 8666 ela define uma regra própria de contratações para a executiva apresenta óbvio vai ter que cumprir o princípio de publicidade transparência não sei o que concorrência mas ela executa sem as amarras que a instituição pública tem pessoal quando você analisa o orçamento do IFES os mil e pega esses exemplos que nós estamos citando aqui você vai identificar alguma coisa entre 70% e 80% do seu orçamento e o nosso orçamento é gasto disponível então o que o governo está dizendo é eu vou pegar 70% ou 80% do seu orçamento e não vou ser mais que vai executar é o bom S então cadê a autonomia se não é você que executa então vai ter facilidades vai ter ganho de escala vai ter eficiência na contratação tudo isso ainda é um ponto de interlocação nós não sabemos pode ter pode não ter pode não ser mais competente pode não ser mais transparente pode não ser mais honesto pode não ser então fica a dúvida ali eles batem no pressuposto que a gestão da instituição pública é incompetente e é e ele diz por isso que eu não entrevista no órgão tem clareza da fala dele fica bem claro que ele está querendo dizer que ele duvida da acelerar os contratos do seu orçamento ele duvida então ele aposta que a OAS vai executar os contratos com maior eficiência sem corrupção e supõe que tem corrupção nos nossos contratos de verbo e de eficiência e etc mas isso não soube para dizer não ele que diz ao homem não sei se vocês viram a premissa dele como homem sobre a posição da força de trabalho então as pessoas aposentam as pessoas saem não trabalham para sempre e a força de trabalho precisa de ser reposta então como é hoje professores e técnicos administrativos são servidores concursados pelo regime jurídico que é 8.112 de 1990 então seguem as regras de transparência para concorrência apenas uma pequena parcela do serviço vai ser executada por funcionários terceirizados é assim que é hoje a remuneração e os direitos trabalhistas os servidores contratados e a nota agora é fixada nos planos de carreira então você tem o plano de carreira e cargos dos técnicos administrativos de educação que você se traz e você tem o plano de carreira dos docentes do município do ensino básico são basicamente as duas carreiras que a gente opera nos institutos como vai ser o futuro a UES pode contratar professores e técnicos administrativos que não servem ter então se consideram os critérios de transparência e amploconcordência fixados pela organização vivam o curso público na prática eles podem contratar quem quiserem assim como uma parte que se contratam quem quiserem para montar o time interno deles em relação aos direitos do avalício seguirão regras da CUT e não garantem não tem plano de carreira e não garantem qualidade dos serviços educacionais prestados pelas instituições federais de ensino quer dizer você pode criticar as instituições de tudo que é jeito para todo lado mas você não pode acusar as nossas instituições de ofertar serviços de baixa qualidade na verdade nós somos com todos os defeitos referência na oferta de ensino de qualidade no Brasil e os indicadores mostram isso então fica aqui a dúvida se com esse modelo de reposição na força de trabalho você consegue manter a qualidade eu estou um cidadão nem do nosso ponto de vista direto sobre metas e controle de gestão como é hoje institutos e universidades induzem a elevação de qualidade do ensino pesquisa e extensão praticadas no país e procuram cumprir as metas de governança e os resultados finalistas estabelecidas pelo plano nacional de educação eu não sei o plano nacional de educação é uma lei provada pelo congresso nacional lei 3005 e ainda tem que obedecer todos os preceitos definidos pelas auditorias do tribunal de contas da união que é que é bom sempre comentar isso porque as vezes alguém é assim é mesmo não tinha que estar em outro o TCU não é um órgão do judiciário apesar de ser um tribunal é um acordo de contas é um órgão vinculado ao legislativo ao congresso nacional tanto tem todas as consequências de ser uma instituição vinculada a uma casa legislativa inclusive sobre o ponto de vista político e a gente lida bem com isso a gente lida bem a gente lida universidades e institutos já contam com o mecanismo de controle interno passa por auditorias externas órgãos públicos de controle TCU IPF etc como fica no futuro então a organização social tem um contrato de gestão com o governo ou sabe até repassado sem licitação para a execução dos contratos das instituições de ensino todos os contratos não somente os contratos ficam só no ar em curso são aqueles que eu sei lá limpeza vigilância manutenção credial transporte etc em contrapartida o OS deverá cumprir metas governantes resultados finalistas que são definidos pelo ministro de educação então não tem projeto de lei não tem participação das instituições não tem o ministro que define as metas do OS a autoridade que define as metas do OS é o ministro e as instituições terão que adotar um programa adicional de controle interno e externo de auditoria externa é o que está escrito bastante no projeto do futuro então assim não bastando todo esse controle que a gente já tem ainda teremos auditoria privada interna e externa das OS das OS veja se isso não significa perder o problema então projetos e parcerias modelo atual as principais parcerias dos institutos e universidades federais são realizadas por meio da lei 8958 uma lei de 94 que é o estatuto das instituições de apoio as instituições de apoio são qualificadas pelo conselho superior de cada instituição apoiada portanto a FACTO ela foi qualificada pelo conselho superior do IPES a FUNDEP pelo conselho superior da UFMG a FOPETEP pelo conselho superior da UFMG cada instituição qualifica a sua organização social que vai trabalhar sua fundação de apoio que vai gerenciar os projetos então alguns dados importantes que talvez assustem algumas pessoas em números são mais de 22 mil projetos gerenciados pelas fundações de apoio do Brasil por ano desses mais de 5 bilhões de reais compõem o orçamento desses projetos são 96 fundações de apoio hoje existentes no Brasil entre aquelas que apoiam universidades institutos instituídos de pesquisa de anos e 70 e 80% de todas as importações para projetos de pesquisa e inovação que tem tecnologia do Brasil são feitos pelas fundações de apoio tem milhares de bolsistas e governadores esse é um modelo que funciona hoje bem normal ele funciona e os maiores projetos que o IFES tem também passam hoje para o FACS embora sejam uma fundação pequena os maiores projetos passam pelo FACS do ponto de vista de função de mercado inclusive o FACS está lá fundação renal está lá o FACS passou por lá o que é grande passa por lá vamos ver no futuro então primeiro o projeto de lei do futuro não fala em fundação de apoio você não vai encontrar o termo fundação de apoio escrito no TN embora o ministro tenha dito depois ah nós vamos chamar a fundação de apoio também então agora não tem dúvida imagina você se é o presidente da república que qualifica o MOLS para firmar contrato de gestão se é o órgão o ministério lá em cima no caso ou é até hoje você só tem o AS com o MEC com o MCT estão me vendo na saúde bom aí imagina vocês um decreto do presidente da república para ficar no FACS para ser uma organização social se o ministro vai assinar o contrato de gestão com ela esse negócio é meio surreal eu só não acredito muito não porque eu estou pensando assim como uma pessoa que inclusive já passou pela gestão da fundação é que eles vão ah vão 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 e na prática não vai ter nada vai ter nada você vai tentar direcionar todos os contratos que hoje as empresas as instituições fazem com as empresas com a fundação de apoio vai tentar direcionar para o NS na verdade vai competir com as fundações projetadas essa é a verdade assim é a minha visão tá então a complexidade das negociações é isso que eles estão esquecendo cada contrato de projeto de parceria com o INSS os filhos são anos de negociação anos o da Rai Nova que eu amareci tem 3 anos sabe jurou de negociação a OS vai está perto para fazer participar dessas negociações vai clavificar vai botar gente vai botar enfim tem um pouco de dúvida se esse negócio consegue avançar o modelo das fundações é totalmente descentralizado e eu acho que isso dá a capacidade de realização o de lado a gente não sabe sem dúvidas fundos patrimoniais bom é uma novidade tem uma lei que foi sancionada pelo Bolsonaro pelo dia de movimento em janeiro desse ano que trata de fundos patrimoniais basicamente isso é o seguinte é o modelo de financiamento das principais universidades americanas você tem uma instituição de ensino tem um montão de dinheiro grande mesmo aplicado no mercado financeiro e gerando receita rendimentos é o rende parte do rendimento desse montão de dinheiro que ela usa para fazer o custeio ideal então ela não depende do orçamento do governo por exemplo não depende ela consegue se manter a partir de fundos de investimento rendimentos de um fundo patrimonial e no brasil a gente começou a ter isso agora nesse ano ainda na prática ninguém conseguiu construir nenhum fundo novo já existia o fundo da tole da usp já existia outro fundo aqui a pular mas nada muito concreto da tole acho que era maior de 10 milhões de reais rendimento de 10 milhões de reais não dá para pagar uma lua do segundo por ano porque a água de rendimento é uma taxa muito pequena mas enfim a gente tem essa lei criada e o governo diz que fundos patrimoniais é uma das bases do futuro então sem considerar o futuro como é que se aplica o conceito de fundos patrimoniais hoje então cada instituição pode comentar a criação de um fundo patrimonial para colaborar com o seu desenvolvimento na prática como é que um fundo se constitui bom primeiro lugar patrimônio mesmo o que você tem de patrimônio consegue converter isso em valores a ponto de negociar isso no mercado de aplicações então tudo que é possível ser feito dessa forma pode fazer parte do fundo patrimonial doações tem um ex-aluno do Ives que o milionário deve ao Ives com uma atividade de gratidão e quer o que quer fazer uma doação de um prédio ou de grana você hoje não tem mecanismos para fazer isso vou lembrar que as fundações de apoio para uma faca são proibidas pelo TCU de formar fundos formar fundos proibidos mas essa lei permite então o fundo patrimonial é isso você vai formando o fundo vai aplicando o recurso no fundo ele vai em rede o fundo para ele ser correto não mas isso não é o fundo o fundo é uma empresa privada não é bem a lógica de fundo patrimonial fundo patrimonial no conceito da lei nova não tem ainda novo não tem ex-xutido o fundo é uma empresa privada da funde é diferente o fundo patrimonial será gerenciado por uma instituição privada sem fins educativos qualificada pelo conselho superior de cada instituição ex-alunos e servidores podem doar patrimônio a funde e os rendimentos são utilizados para a manutenção da instituição lá no futuro o governo tem que ter um fundo patrimonial só onde o patrimônio de cada instituição federal vai entrar nesse fundo com cotas e dependendo do tamanho da sua cota você tem acesso a alta cota do rendimento essa é a lógica sim eles falam em um fundo que começa com 50 milhões de reais de patrimônio imobiliário já alguém me diga porque no IF nós não temos uma avaliação de nenhum imóvel não se eu não sei onde eles tiraram a contribuição do IF para esses 50 bilhões é precisa acionar a caixa lá e fazer vamos lá vou fazer a avaliação de cada imóvel para você realmente constituir o valor então você bota um valor estimado lá você constitui o fundo mas enfim esse fundo vai ser ainda não está muito claro como é que ele vai ser gerenciado projeto que eu não falo nada da participação dos institutos e das universidades na gestão na verdade notícias que saem na mídia já dão conta de que não tem nenhuma participação do fundo gerenciado com uma função privada é mercado financeiro mesmo e a gente não participa se quer participa também da regra de construção do termo do contato então basicamente você pega o que a gente tem hoje o patrimônio aqui e coloca em valores de capital de investimento do fundo depois faz investimento que o sujeito que é aplicador do mercado financeiro bota o dinheiro dele lá se esse imóvel se valorizar ele vai ganhar rendimento parte de sentimento é dele parte é nossa essa é é lógica fechou aqui vou fazer mais vou tentar se ver tem uma senha aqui assim eu vou caminhar para finalizar porque eu acho que eu não estou falando muito avaliação da qualidade hoje as instituições federais de instituição são comparadas entre sí e o desgeral de curso entre outros indicadores de resultado finalista e governança institucional tem o igualdade do terceiro que então é uma infinidade de indicadores parâmetros de comparabilidade institucional são definidos por leis federais lá no futuro as instituições são ranqueados com critérios inadequados como por exemplo o índice de empregabilidade o governo quer pegar medir quantos nossos alunos arrumam emprego e dependendo desse resultado ele vai dizer se a instituição é boa ou ruim isso é um desvio de finalidade absurdo porque não é atribuição da instituição empregada é atribuição formada o mercado de trabalho formada sem dúvida nenhuma digamos parte da culpa a gente pode assumir para o ator num momento de crise econômica o mercado está horroroso desemprego em alta as empresas fechando atividade industrial embaixo eu disse não isso tudo está acontecendo porque os institutos e as universidades estão formando gente de risco de tempo então não é bem assim que funciona então empregabilidade você tem que medir você não pode usar como critério de ranqueamento de qualidade institucional não é por aí quando existia o Ministério do Trabalho estava dada no organismo do Ministério do Trabalho a transmissão de fazer a intermediação do profissional com o empregador agora como é que vai absorver a função de intermediação de um lugar está complicado isso está muito os indicadores de metas e metas provavelmente serão similares aos estabelecidos pelo Oeste portanto não serão definidos por eles não serão definidos por eles é de novo o ministro que defisa e para fechar internacionalização realidade hoje é o seguinte você tem não tem mais 100 fronteiras e as ações atuais de internacionalização elas se vinculam a projetos de cooperação internacional com recursos capitais de empresas governos digitais agências de poder etc então a regulação para a execução das forças de intercâmbio está definida pela Carta que a gente só faz aplicar e com os fortes do seu meio de fato as ações internacionais vão ser diminuindo no momento lá no futuro dizem o seguinte nós vamos estimular o intercâmbio nós vamos revalidar títulos diplomas estrangeiros nós vamos facilitar o acesso promover disciplina em plataforma online então você vai poder fazer um curso em RAPA que botar no teu currículo você vai poder fazer um monte de coisa aqui mas ele não não tem nada de como é que isso vai acontecer no cara de idade não esmiúce então anuncia um monte de coisa mas não mostra direito como é que isso acontece bom assim que o curso foi lançado o Jardim pediu formalmente para a Procuradoria analisar tecnicamente a luz da legislação a proposta e o resumo aqui do entendimento da Procuradoria nossa do IFES que inclusive ganhou o Brasil vai aparecer que o Dr. José Parcibo fez ganhou o Brasil foi utilizado como referência em vários debates em muitas instituições inclusive o nosso procurador foi chamado para participar de debates no MEC participou de uma conferência está indo lá fisicamente semana que vem enfim ele diz o seguinte na prática é mais uma instituição com a qual as instituições federais de ensino tenham que compartilhar sua gestão e mais que isso ela servirá também como fiscal do sistema de governança que vai ser indicada pelo MEC é isso que eu disse e o que dizem os leitores dos institutos federais dizem o seguinte Procuradoria que se indica perdas de autonomia no estado e de insionalidade compromete patrimônio público das instituições federais em si um último tópico aqui que eu acho que eu já falei sobre ele que é dos pontos imobiliários e a gente publicou três notícias uma foi uma nota sobre a reunião que o Colégio de Dijentes fez sobre futuros outro foi a nota do CONIF sobre futuros e outra foi uma nota digamos oficial na gestão do IF sobre futuros são os insumos que eu queria trazer para vocês aqui é pesado a gente colocar aqui juros sobre aspectos que a gente considera fragilidade não quer dizer que a gente está negando a proposta não é isso é porque quando você vai analisar vai fechar um negócio você quer identificar o que é ruim para você para você melhorar mudar e aí já adianta a vocês qual é a ação concreta que o IFES vai fazer sobre futuros primeiro tem que ter em mente o seguinte já está anunciado o ministro já falou já deu entrevista hoje e já está no IFES já devem ter visto eles não vão caminhar por isso como o PR vão soltar uma medida provisória não vai nem ter tempo da gente debatir isso é a primeira boa então o que a gente quer fazer mas assim ainda que seja uma medida provisória o congresso precisa depois de acho que são três meses ele precisa chancenar para se transformar em lei então a tramitação a discussão no congresso vai acontecer só que vai acontecer a prova de caixa e eu imagino até porque eles queiram fazer isso com o livro depois de aula porque eles querem já programar o orçamento de 2020 na lógica da futeza então eu não gosto de estar 21 não porque está 2020 então assim o que nós vamos fazer nós reunimos um grupo de pessoas muito pequeno e vamos sentar numa sala e vamos olhar o outro reino do futuro inteiro vamos abrir uma panela na coluna da esquerda cada artigo do futuro na coluna direita nós vamos construir um substitutivo do futuro com a nossa casa com o que a gente acha que é assim e com base nisso nós vamos ter um elemento concreto para chegar e colocar na mão do bonito a gente passa uma chama e os parlamentares da oposição ou quem quer que seja da base quem quer que seja apresenta para eles e pergunta para eles quais desses artigos eles se comprometem e propõe como revenda quando a gente está no processo ou agora quando a gente está no processo e assim sabemos que vai ser uma uma ação de de a gente quer na verdade é ter uma lei lá no final aprovada com mais elementos de nosso interesse do que de interesse nessa lógica desses pontos de atenção que nós estamos colocando para nós e por fim anunciar aqui que o a Universidade Federal do Paraná fez um documento denso do futuro que publicou um documento muito robusto que foi feito com o debate com a comunidade da Universidade Criar uma lógica de participação que o documento reflete essa o resultado dessa instituição então acho que vale a pena dar uma olhada dar uma conferida o que eu deixo em propósito é que vocês talvez façam o mesmo que a gente o futuro e 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 o futuro a gente vai precisar muito da opinião de todo mundo para na hora de encaminhar essa nossa proposta concreta conseguir ter algum exemplo de barganha de negociação com os nossos parlamentares tá bom gente? Obrigado por ter sido muito bom pessoal boa tarde para todos e todas eu sou Carlos eu vim apresentar o nosso Nazário eu sou servidor do campus e agradecer a presença da gente pelo convite que eu vou estar participando disso é dizer que teve um um ruído na comunicação nossa então fui no outro aviso que eu venia eu fiquei sem saber como seria a organização da mesa então não fiz algo tão rebuscado quanto o Luciano e nem tão aprofundado no conhecimento como o Luciano tem dessa relação do público privado a gente vai passar por uma primeira fala assim bem técnica também mas bem simpática ao programa uma segunda fala assim meio que está ainda tentando se aproximar dessas informações e uma terceira fala que a gente vai ficar na outra conta a gente vai tentar colocar o que o futuro esse a gente não pode dizer o que significa ainda porque o futuro é um discurso demais esse problema mas a gente pode trazer algumas questões que podem ser debatidas tanto à luz do que o Tadeu com sua experiência do nome que o Instituto Federal fez quanto depois comparar também o que você quer trazer uma análise quase que pela própria temática dentro do futuro que foi muito interessante eu queria dizer antes de iniciar só fazer uma leitura é demonstrar a verdade tem um documento vários documentos um documento que tem futuros a destruição do ensino superior público que foi feito pela Fasura pela Andes e pelo Sinazef alguns integrantes e diretores desses três sindicatos que são ligados ao STU certo então ele tem também uma visão dessa direção inicial ao futuro tem um documento do Wagner associados que é hoje advogados associados do Centro de Ciência Nacional que faz uma análise uma nota técnica já de ique a ique do futuro e ele coloca também as questões de legislação desde a Constituição a legislação do governo do Fernando Henrique até o momento porque depois quando isso chegar ao Congresso vai ter que ser colocado também na lei se virar uma lei os vetos as leis que foram modificadas até se chegar ao futuro a lei o projeto de lei para a lei lembrando que esse governo já tem característica desde o seu início governar com medidas provisórias o que é um risco muito grande para o país esse tipo de comportamento governamental e o outro é que ele tem passado por cima de leis muito maiores contanto com medidas provisórias com medidas normativas instruções normativas então faça possível de Constituição Federal faça possível da lei 8.112 e vai tratando tudo e a gente vai só recebendo as informações e se lamentando essa é uma situação que seria do advogado do sindicato do Sinazeb e tem também uma nota técnica dos advogados maior deles advogados do Andes que também é uma nota muito interessante porque ele não trabalha se por tão tecnicamente a legislação que o futuro se vai modificar mas ele dá uma ideia geral do que o futuro se pode significar em termos de perdas seja na questão de orçamento mas ele dá uma visão também das questões sociais eu vou fazer só uma lida uma nota da ADN sobre o futuro do Estado do Sinazeb da ADN é a direção nacional do Sinazeb que diz o seguinte ele faz uma série de análises dentro da matéria e coloca os três eixos a organização a pesquisa e inovação a gestão e a governança e ao final diz o seguinte ao fim e ao cabo o objetivo do futuro de ser um novo padrão privatista de dominação na esfera educacional sob o manto do neoliberalismo como um meio do fascismo como fim o programa projetou uma ação de retirados de poder e autonomia das IFES as intenções vão muito além da privatização que por si só já seria avildante pois claramente se deseja isolamento das áreas críticas comunidades e a contratação de OS e de novos profissionais afinados ideologicamente como constitucionalismo por tudo isso o Sinazef vem a público manifestar total desacordo e rechaço ao programa Futuris exigimos que o MEC retire o de sua pauta e que o Político se manifeste contra as pontas e os níveis expressos sugerimos ainda que os estudos federais promovam mais amplo debate com a comunidade acadêmica em torno deste programa e continuo para finalizar a gente sabe que essa situação no debate já está prejudicada prejudicada por conta da rapidez com que foi colocada da rapidez com que isso tem caminhado e até da surpresa do Futuris como um todo eu acho que se alguém tem se imaginado que ia ter essa proposta do governo agora dessa forma e eu acho que não é o real porque eu acho que foi uma surpresa para todo mundo e a outra é essa bomba que o Luciano acabou de falar que vai sair através da medida provisória então isso já é muitíssimo preocupante mas tem uma outra uma outra notinha aqui que é um conflito na verdade deixa eu ver se eu encontro aqui nessa papelada que é isso é isso que a TIR que fala o seguinte são 20 itens que o Lundes coloca e coloca assim fatura-se fatura-se é a fatura da educação pública é a imediata recomposição do orçamento público das instituições de ensino no número 12 eles colocam o seguinte rebaixamento da formação profissional a partir da ampliação do ensino à distância do ensino presencial da literalização de oferta de disciplinas em plataformas estrangeiras por meio de EAD da facilitação da revalidação de diplomas estrangeiros nas IFES e nas instituições privadas da imposição do notório saber sem nenhuma regulamentação por parte da comunidade acadêmica um dos itens que eles colocam que são pontos mesmo para a gente poder pensar já que a gente está aqui no CFO eu trouxe também isso aqui para a gente poder alimentar um pouquinho o nosso debate ontem eu estava vendo uma entrevista do Rui Vicente que é o reitor da Universidade do Rio Grande do Sul e ele também que ele fala sobre o programa Futurça então nessa situação de fala ele fala entre outras coisas da questão da emenda constitucional do ano 95 dos cortes de verbas da situação de precarização dentro das universidades que a gente pode também trazer isso para a gente aqui no Instituto Federal no Instituto Federal como um todo da situação colocada do planejamento que é o parece que vai dar continuidade aquilo que era de 2019 não vai ser muito em cima do futuro isso ainda mas de 2019 e foi prometido também não sei se vai ser cumprido uma liberação de uma parcela da verba inclusive de um não corte dos 30% já que havia falado mas com tudo isso mesmo assim as universidades as universidades federais continuam com seus problemas seus endividamentos e a sua precarização sem dinheiro para pagar os contratos contínuos enfim eles estão sentindo isso na pele que não é todo mundo servidor está sentindo isso por outro lado por outro lado a gente tem também um ministro da educação que não me parece uma pessoa muito séria porque diversas vezes me falando e a impressão que eu tenho é que existe nos bastidores tem gente pessoas mais inteligentes do que essas pessoas que estão aparecendo para a gente na mídia como é o caso do ministro do meio ambiente como é o caso da ministra Tamar entre outros e o próprio presidente da república que quando faz as suas declarações elas são declaráveis grotescas até no último no limite aliás ultrapassa qualquer limite inclusive na sua não diplomacia com os governos de outros países como é o caso da França como está a situação da boa do meio ambiente em termos de notícias internacionais então o o o o ele 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 fala o seguinte que houve através do conselho universitário houve uma apresentação pública do Futurice e a partir dessa apresentação essa manifestação houve uma manifestação e foi feita uma declaração a partir dali essa declaração com todas essas manifestações a partir dessa sessão pública ela foi levada para o conselho universitário foi muito debatida e a partir dali houve uma nota de moção e de rejeição ao programa a gente sabe que algumas universidades elas já já assinaram com concordância com o Futurice a gente sabe que a fala do ministro de separar o jorio do trigo é uma fala extremamente autoritária como já dizendo que quem é o trigo e quem é o jorio o trigo vai ser o jorio vai ser aqueles que não participaram então do Futurice quais serão as penas impostas a essas instituições então isso não está claro não está claro nesse projeto que é uma minuta lá no certo governo ainda está aberto para consulta enfim então está tudo assim extremamente por mais que a gente tente responder isso com as questões de nível sociais culturais buscando aí modificações técnicas entendimentos jurídicos ainda é muito a gente não sabe o que vai ser de fato a partir da normatização desse projeto de lei depois de chegar aos conversos a relação com os conversistas hoje também ela está bastante como eu chamaria bastante decretada não é assim abre um espaço para uma corrupção muito grande para mim a compra de votos as remeras parlamentares hoje tem significado um jogo de interesse muito grande em detrimento aos interesses da sociedade como um todo como foi o caso como a gente está vendo aí com relação às reformas que tem se deprimentado inclusive a reforma da Previdência que está aí ouro bom aí depois dessa declaração em moção de posicionamento sobre o conselho universitário esse posicionamento da universidade foi colocado tanto para a comunidade interna como externa para se fazer e dar continuidade à discussão se eu não me engano dia 30 dia 29 que é sexta-feira é que vai ser o último dia para as universidades e institutos se manifestarem é isso mesmo para o governo federal não é isso então ou seja a sexta-feira a partir de sexta-feira já vai fechar essa já vai separar o jogo do trigo já vai separar então houve duas provocadas por duas vezes porém ele já está em cima aqui no estudo federal eu não vi um debate muito amplo não eu vi uma uma discussão que houve na reitoria acho que foi o Luciano que apresentou lá para os servidores lá mas não houve um amplo debate sobre isso talvez falta hoje na gestão do estudo federal fazer um planejamento uma estratégia para trazer a comunidade acadêmica como um todo para esse debate a gente do Sina Zé tem tentado fazer isso mas portanto nas dificuldades que a gente tem também nós também estamos sofrendo uma retração do governo federal diretamente sobre as atividades sindicais então a gente também se sente de estar sendo muito pressionado em relação a isso então a partir dessa voltando na Universidade do Rio Grande do Sul a Universidade então já colocou que ela rejeita mas por sua vez também tanto esse escritor como outros que eu ouvi em entrevistas eles destacam o seguinte tanto os três eixos na verdade se a gente pensar eles já estão colocados eles estão postos o foco do futuro são dois um é a questão das OAS e da outra questão do orçamento de uma forma nova uma forma de tirar o caráter de público que realmente as instituições públicas de ensino e essa gestão e governança já está colocada a gente já fez a gente faz PDI faz planejamento estratégico inovação e tecnologia está colocada só dentro do ambiente do Cefonte ter maior noção e consciência disso a questão da internacionalização o Luciano já colocou e colocou também as questões de tratamento da continuidade dessa política de internacionalização então isso já está colocado outras questões o futuro isso também coloca mas o cara está sendo colocado de uma outra forma por exemplo com relação ao orçamento dos institutos e das universidades então hoje a gente tem o abrigo dos recursos mais nas universidades mas a gente tem também os recursos próprios eles são gerados são gerados através de patentes de cursos de aluguer de imóveis porque as Oeste vão administrar também a parte patrimonial então também já são gerados só que existe o problema no oçamento que a gente sabe que não existe sem falar em autonomia que o Luciano falou que a produção se bate diretamente nisso mas hoje não se tem uma autonomia sobre o orçamento tem que ficar esperando o governo liberal ainda é assim e mesmo que se a gente tivesse hoje também alguns recursos tem recursos na verdade tem campos que tem principalmente na Santa Teresa Itapina Alegre tem muitos recursos próprios mas a administração desse orçamento é só que o governo quer e quando chega no final do ano ainda faz o contingenciamento o que bem importa isso sim que teria que ser discutido essa mudança que teria que ser discutida será que é o momento de se discutir um programa de privatização da educação pública hoje no país agora com um governo que tem demonstrado que tem as características deste governo é de um neoliberalismo que já está em falência no mundo é só olhar a questão da desigualdade hoje no mundo inclusive eu estou comentando isso em algumas assembleias nossas e pegando lá na Europa que a gente acha que lá não tem pegando nos Estados Unidos e entre outras situações tem países com nível de pobreza a China que tem melhorado bastante também a situação de populacional é mais em compensação a questão da democracia é uma questão a ser debatida e da gente que nós estamos no processo de aumento de desigualdade social assustadora então teria que ter muito mais discussões em torno dessas questões hoje do que um programa agora para se aprovar troca de caixa porque é isso que está se querendo porque se não fosse para ser aprovado troca de caixa teria essa medida provisória porque para mim nesse momento que o Luciano falou eu realmente não sabia que tinha sido colocado isso ia ser colocado como medida provisória já que eu estava pensando que aquilo era uma minuta que ia se transformar num projeto de lei e depois ser debatido pelo Congresso já sabendo que haveria caixa já incentivo pelas emendas parlamentares para provar o futuro isso também não é isso bom e as OES elas vão bater de frente na gestão com relação à autonomia universitária porque elas vão administrar a parte administrativa mesmo propriamente dita patrimonial a pessoal e a acadêmica já que vão poder fazer contratação de pessoas de funcionários e não de servidores aí fico me perguntando e aí vai ter bom com os públicos não vai ter? e todo mundo também pede igualdade de concorrência por todas as falhas que a gente tem na educação é para isso que a gente tem batalhado as ações afirmativas que tem que ser também debatidas que se não debate que não há nesse debate aqui que a gente tem feito o governo tem tirado todo o processo de debate e discussão quando ele retira a sociedade civil dos possíveis e das comissões como ele tem feito e isso são situações que estão colocadas diariamente e elas são pensadas não pense que elas são assim aleatórias mas são pensadas inclusive as falas do presidente para criar uma cortina de fumaça enquanto os bastidores ficam tentando aprovar as leis que vêm prejudicar a população do lado geral e a nossa bandeira aqui é a bandeira de luta pela população luta pelo servidor é luta pela educação pública de qualidade eu já ouvi de pessoas com alto cargo na hierarquia governamental principalmente no governo do estado de que eles se preocuparam com o funcionário com a empresa com a saúde da empresa a saúde financeira essa é a preocupação enquanto isso a população vai empolgando vocês tem lá alguma coisa aqui? bom gente então eu acho que eu falei eu tinha mais uma coisa se eu lembrar de coisas no debate eu me coloco novamente mas é só de parar os sinais não ia falar não só acho que a gente realmente precisa é de fazer o debate então assim eu parabenizo muito nessa foto por chamar a gente todos aqui para esse debate mas pode ver que é a partir é claro que está meia semana as pessoas trabalhando mas pela quantidade de pessoas aqui isso é não está teria que ter muito mais ampliar muito mais lá no campus da velha os alunos nos chamaram também para conversar sobre o Futuris e eu confesso que eu não me sinto muito a vontade ainda de falar sobre o Futuris não tive tempo de fazer uma aventura muito mais aprofundada é pela própria situação que a gente está vivendo no país e só tinha um servidor para você ter uma ideia então acho que o que fala realmente as pessoas se apropriar dessas informações vir o debate realmente é debater de maneira né honesta porque a gente tem que realmente fazer o levantamento daquilo que pode ser prejudicial e se tem alguma coisa dentro do Futuris que é favorável se é que tem a gente precisa fazer um outro nível de debate não um projeto de lei compactado que vai abranger fundo e ser normatizado depois mas sim por partes o que a gente precisa de lutar dentro dos institutos federais para que a gente possa manter pelo menos o seu nível de atividade as suas atividades a qualidade de ensino a referência que nós somos que o Luciano falou e a não precarização do serviço público porque a propaganda contra o serviço público ela está muito forte nesse governo e isso a gente tem que tentar resistir e naquilo que é combater a gente vai ter que combater mesmo tem que combater porque senão quando a gente realmente acordar abrir os olhos já vai ser tarde demais é isso a gente verão bom gente agradecer né pelos por todas essas informações né pra mim foi muito muito acho que a opinião de todos esclarecedor né como a gente imaginava que poderia ser mesmo né obrigado aos três né você tem que sair meu senhor então valeu ah então porque aí a gente abre um espaço pra conversar né pra perguntar perguntas dúvidas te citei no início você nem tava aqui pra ouvir o pessoal de orientação de gente fora sei que foi a interessante você que deu ideia de um é pra mim pro 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 filmagem aqui gente boa tarde a todos aos novos palestrantes ali né gostaria de trazer algumas observações na fala dos três pena que o Luciano teve que embora não é ele falou que era surpresa o o sinceramente também não foi não foi porque desde a década de 90 que a gente vem ensaiando a gente não né o país vem ensaiando o modus operandi do esvaziamento do Estado na linha exatamente do daquilo comumente chama-se do neoliberalismo né que é o Estado Unido né então isso vem sendo colocado já no debate lá atrás da LDB valeu acho que a lenda disso tava muito claro se vocês abrirem aí a lei de adesivar no seu artigo 15 vocês vão ver o embrião de tudo isso lá atrás o ex secretário de educação Robson Neves ele fez ele elaborou uma uma acho que foi uma portaria já fazendo esse tipo de abertura obviamente não nesse porte nesse tamanho no âmbito nacional mas ele já fez isso no âmbito estadual quando o mesmo era secretário de educação então isso não é muita novidade desse ponto nesse ponto de vista é porque a gente tem muito pouco hábito de discutir legislação de entender ler a legislação e também ver os planos de fundo que vão sustentar aquele artigo aquele inciso então ele fica ali cozinhando e aí em momento certo a autoridade utiliza daquilo pra fazer esse tipo de coisa que a gente está se deparando agora como o Bourdier fala o sociólogo chamado Pierre Bourdier ele fala que o Estado ele tem o lado direito e o lado esquerdo e a mão esquerda do Estado estão todos os ministérios ligados à questão social e a mão direita estão os Estados os ministérios que diz respeito à economia que diz respeito ao planejamento que é o forte que é a mão direita de sustento esse Estado liberal caminhando para o neoliberalismo e no neoliberalismo o que acontece é o Estado pequeno frágil e ele vai que pra nós enquanto professor ele vai ele vai resvalar no que? perda de direito não estou falando nem perda pra nós enquanto funcionário não eu estou falando em perda de direito a educação que a gente conquistou com muita luta porque isso aqui é o ensino superior está sob a égide do ministério mas vem né também na linha do Estado e municípios vai que impacta tudo ficando a cargo das OS né também tem uma outra discussão que não cabe aqui depois eu posso até deixar algum tipo de bibliografia né pro pessoal da Associação Nacional de Política e Administração da Educação Ampai tem material muito interessante nisso nesses debates né de política né de educação né e aí perguntar pros os meninos da mesa o que eles acham ainda nesse debate que o Carlos tocou nisso assim de forma bastante tangencial é sobre um dever de casa não feito a partir da Constituição do PTU que é a participação da comunidade no território e a participação da comunidade escolar em todos os debates em todas as discussões alusivas ao processo da educação da educação Então, aos meninos, aos meninos, mas também aos paletas, né? Na verdade, eu li um pouco a respeito, também não estudei em profundidade, então tem um monte de dúvidas também, né? Mas eu queria anotar algumas coisas que foram surgindo, inclusive durante as falas de vocês, né? Uma primeira coisa que me chamou a atenção foi a fala sobre educação à distância, né? Então, enquanto servidora do SESOL, eu me sinto na obrigação de dizer que é muito importante a gente lutar as lutas corretas, né? E não é a educação à distância que diminui a validade de nenhum curso, né? Você tem como ter cursos à distância e presenciais de extrema qualidade e cursos à distância ou presenciais péssimos, né? Então, o que faz o curso ser bom ou ruim são outros fatores. E aí, eu vou até dar um muito presente da educação à distância. Quando a gente começou com a educação à distância, durante muitos anos, muito incentivo do governo federal, por exemplo, com o programa da UAB, quando tinha as avaliações do Enad, né? Os cursos de educação à distância tiveram notas superiores a alguns dos cursos presenciais, como, por exemplo, licenciatura de matemática e diversas áreas. Nos últimos anos, houve cortes drásticos na educação de uma forma geral e na educação à distância. E aí, hoje, quando você olha os resultados da educação à distância, eles despicaram. Porque hoje, hoje, você trabalha com uma equipe menor, com menos recursos para fazer as atividades e aí você começa a precarizar a educação, né? Não é porque é educação à distância, é porque não está chegando o que é devido. Então, só fazendo esse parênteses para a gente ter esse cuidado sempre de não ficar parecendo que o problema é educação à distância. O problema é tratar a educação sem compromisso, sem buscar qualidade, porque com qualidade você faz muitas coisas, né? Com responsabilidade você faz qualquer coisa, seja presencial, seja à distância. Agora, fora esse parênteses, da leitura que eu tenho feito, inclusive, da fala de vocês, da fala dos ensinantes, por exemplo, a gente tem um monte de atraso mesmo nas nossas instituições de uma forma geral por conta de um monte de regras muito duras do governo. Então, lógico que há algumas aberturas interessantes no futuro, como essa possibilidade de receber um outro tipo de recurso e de ter mais flexibilidade. Mas aí eu vou na sua fala. Por que fazer uma proposta que dá total flexibilidade a uma ONG, que se quer a gente vai poder visitar? Quer dizer que o governo vai chegar lá e indicar, e do jeito que estão as indicações, né? O primo, o sobrinho, o filho, né? Aí vão abrir as ONGs com os parentes, tudo lá, né? E, ué, mas é uma possibilidade. E aí essa ONG vai administrar a nossa instituição, a gente perde nossa autonomia. Quer dizer, se a questão é o problema da flexibilização, então por que a gente não vai alterando as nossas legislações para que nós tenhamos mais flexibilidade para trabalhar também? Por que a ONG vai poder fazer de um jeito que a gente não pode fazer desse jeito, né? Então essas coisas eu acho estranhas, né? É, aí eu tenho algumas preocupações. Esse Nath, por exemplo, colocou a questão de cobrar dos cursos, que os países de primeiro mundo, muitos fazem isso. Eu tenho uma preocupação muito grande, porque, assim, muitos países de primeiro mundo são muito bem estruturados. As pessoas têm direito à boa saúde, têm uma qualidade de vida legal. Então aí você fala assim, o cara tem condições, ele paga. O cara não tem condições, ele não paga. Essa diferença entre quem tem condições e quem não tem condições é algo que exige maturidade do país para chegar até lá. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, aquela deputada Tabata, que é uma das que defendem a educação, quando ela votou a favor da reforma da Previdência e que todo mundo ficou muito puto com ela, ela falou assim, não, mas nós vamos excluir as pessoas que não têm condições. Só as pessoas que ganham bem é que não vão ser beneficiadas, sei lá, não é exatamente o quanto específico que é. Quem que é as pessoas que ganham bem na fala dela? Quem ganha mais de dois mil reais. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é dizer que a educação vai pagar pela educação quem ganha. Só quem ganha bem, quem ganha bem é quem. Quem ganha mais de dois mil reais, quem ganha mais de dois mil reais mal consegue pagar. As contas do dia a dia não consegue pagar por uma instituição, por uma educação de qualidade. Então, eu acho extremamente preocupante todas essas coisas, porque além de quebrar a nossa autonomia, vai nos deixar numa situação de não oferta de educação pública, gratuita e de qualidade, que é o que a gente defende aqui todos os dias. Essa educação, ela vai cada dia ser menos gratuita e cada dia vai ser de menor qualidade. Porque uma das coisas que o Luciano colocou foi que os homens vão poder, elas que, na verdade, o Ministério que define as regras, não somos nós, as priorizações, aí isso também é uma pergunta, eu posso ter entendido errado, eu entendi isso, que, por exemplo, não somos nós que priorizamos, ah, nós vamos gastar mais com isso, menos com aquilo. É o governo que define o MEC e as homens seguem o que o MEC definiu. Não interessa o que a gente acha que precisa mais ou que precisa menos. E a outra, que é uma dúvida também, quando falou de CLT, eu fiquei extremamente preocupada. Vamos supor, nós temos colegas para aposentar, nossos colegas aposentaram. Aí a ONU pode chegar e falar assim, não, então não vamos mais contratar servidor público, agora nós vamos contratar um professor via CLT. Ele define também, a ONU também define o salário. Por exemplo, o professor que aposentou ganhava X, um salário relativamente bom de um professor da rede federal. Mas agora, pela CLT, a gente vai pagar R$ 1.200,00 para esse professor trabalhar. Quer dizer, é nesse nível, porque se for nesse nível, aí vai cair na questão que eu falei nisso da UAB. Se a gente chegar nessa situação, não vai ter como garantir a qualidade dos nossos cursos, né? Pelo menos é isso que eu enxergo. E, deixa eu ver se tem mais alguma coisa... Eu acho que, assim, o nosso país não tem maturidade ainda, né? Para definir essas coisas, tem muito menos o nosso ministro da Educação. Muito menos, concordo com isso que eu falo. Na minha opinião, agora eu vou na minha opinião, porque eu ouvi até hoje. Pode até ser que eu ouvi minha opinião, eu diria, em algum momento. Mas, para mim, hoje, não tem como não negar a proposta, né? Eu acho que o que precisa é reconstruir uma proposta. Mas, quando se fala que a proposta vai ser uma medida provisória, aí, depois, a gente vai negociar as emendas, para mim, não existe, porque ela está quase 100% toda incoerente. E, então, na minha opinião, a instituição deveria negar, não sei como o Jardim vai definir isso, mas, se algum momento precisar da minha opinião, a minha opinião é que eu vou negar a proposta e, sim, fazer aquilo que o Luciano falou. Fazer uma contraproposta junto com o Conívio. Acho que tem que ser uma contraproposta, se não for possível, pelo menos institucional. Mas, seria muito bom que fosse uma contraproposta da rede, para a criação de uma nova regra, de um novo programa, de novas propostas, mas que fosse construída coletivamente. E não simplesmente aprovar aquela e depois remendar, porque a gente sabe que isso não vai acontecer. Vai ser uma catástrofe e a gente vai ter que engolir o que está lá. E a pergunta que eu faço também é com relação à consulta pública. Ela está ainda aberta, não sei se é exatamente uma pergunta, mas eu acho que nós precisamos nos manifestar nessa consulta pública de alguma forma. E, pelo menos, para mim, ajudou um pouco a esclarecer, e não sei se para vocês também, para a gente ter um pouquinho de noção do que a gente vai escrever na consulta pública. Porque eu acho que a consulta não é só para dizer sim ou não. Acho que você tem que escrever. Então, a gente também tem que escrever algo coerente. Tem várias questões. Eu vou somar mais e eu vou começar. Não, certo. Não, certo. Obrigado. Bom, boa tarde para todos, né? Muito obrigado, Itadeu, Carlos, Luciano também, por esse momento. Não sei, tem várias coisas para falar, mas, ao mesmo tempo, a gente fica assim, com uma garganta, dizendo o que a gente vai falar de hoje no juízo. parece que as coisas estão sendo empurradas, que a gente quer, né? Garganta, cadela abaixo, né? Então, eu vejo assim, eu tenho bastante estratégias. O IFE tem uma proposta, é um projeto, é uma política pública. A gente não pode esquecer aquela proposta inicial do Instituto Federal. dentro dessa proposta, na queda de baixo, entre capital e trabalho, que você lembrou aqui, nós defendemos o trabalho. E nós temos todo um movimento de educação, que está havendo há muito tempo, em que existe uma mercantilização da educação muito grande, né? A própria já passou de um milhão de estudantes já faz tempo, né? Está crescendo, só não deixou mais ainda, porque o caso não deixou, porque o senhor vieram para o Estácio. Então, é um grupo que está fazendo a educação no país. Ele tem acompanhado isso já faz um bom tempo. Quando a gente fala de educação à distância, essa população, eu senti isso muito assim na pele, quando eu fazia a visita pelo médico, quando saía dos alizianos, porque usava essa educação à distância como uma forma de minimizar os gastos. Eu cheguei numa faculdade ao lado da USP, em São Paulo, pedagogia uma vez, e até foi a última visita que eu fiz, faz dois anos já. A gente estava conversando, a gente conversa com os estudantes, e perguntando para os estudantes assim, é mais senhoras, de noite, pedagogia, o que vocês mais gostam da escola? Elas falaram assim, porque aqui tem aula. Isso estranhou, eu ia apelar o professor, e falava que você tem mais aula, mas a faculdade tem aula, né? Ah, e se você que pensa, tem umas faculdades aqui, que as pessoas vão lá dois dias, e o professor chega e sai, e o resto eles fazem descanso, fazem em casa, aqueles 20, mais alguma coisa, vai diminuir os gastos. Aqui a gente conta com os professores, a gente tira dúvidas, enquanto também foi feito uma mudança no salisiano, quando eu saí, a proposta que o grupo da Rolper, ligaram no positivo, fez, também era isso, para minimizar os gastos, postar as aulas, algumas coisas para fazer em casa, então, esse tipo de educação distante, é esse aqui, que a gente fica preocupado, para diminuir os gastos, então, preocupado com a qualidade da educação, nunca, né? Saiu... E faz com o presencial também, mas aí, ele fez o presencial, né? É, mas ele está, sabe, no projeto, uma coisa vai resbalar na outra, né? Mas saiu semana passada, como é que está a situação, na situação de mundo? Nós estamos numa tragédia, um tempo de tragédia, né? O Brasil é o país do mundo, onde existe a maior, né? fosso entre ricos e pobres, do mundo, fica abaixo do Catar, só, abaixo do Catar, que tem uma família, quando o Natal chega, no século XIX, o Catar, frente do país, né? É, 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 só abaixo do Catar, o Brasil vive. E tem isso, eu me entendo por gente, e que essa distância aumenta. O que aconteceu agora, nos anos passados, né? É, que os pobres do Brasil, ficaram menos pobres, 71%, uma coisa assim, 71% menos pobres, um pouco. Então, diminuiu um pouco a distância. E os ricos, mais ricos, ficaram só 60% mais ricos, né? Então, os pobres ganharam, aí, um pouquinho, nessa situação. Né? Hoje, né? Nesses últimos três anos, os mais ricos, já ficaram 10% mais ricos, né? E os pobres, já ficaram 17%, e mais uma coisa, mais pobres. Então, ele está vendo, está aumentando isso, a gente vê, né? Está ali, na rua, está acontecendo ali. Né? E, e, a gente vai vendo que, essa situação toda, do, 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 esse mercado financeiro, né? Esse capitalismo, financeiro, né? Nessa era do capital, que, que é só investimento, isso só vai piorar, 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 né? Então, assim, não tem como o Santos revelar. A gente quer fazer um discurso que não seja partidário e ideológico. Partidário, muito bem, né? Eu acho que é importante, mas, é, eu tenho sentido assim, porque eu vou pegar o projeto para o partido. Mas, ideológico, não tem como fazer um discurso ideológico, não tem como ficar fora disso, né? Hoje, a gente está defendendo o humano, está defendendo o trabalho, né? A gente vai deixar isso acontecer e, e tem coisas que acontecem que a gente não vê, assim, o que vai dar, né? E essa divisão, assim, nessa, 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 esse forço entre ricos e pobres, que foi diminuindo no tempo do governo Lula, né? E os ricos também ficavam 60% mais ricos, foi acontecendo, foram acontecendo coisas na educação que foram fortalecendo também um pouco essa situação que a gente está hoje, né? Mesmo para o mundo, mesmo as bolsas, para o governo, foram fortalecendo muitas entidades que hoje estão no mercado financeiro e descobriram que o grande bicho é a educação, e por isso nós estamos nessa situação também, Então, tudo isso, a gente tem que colocar na mesa, uma hora dessa, a gente vê assim, bom, o negócio está sendo empurrado para a gente, tem que aceitar, tentar aí, ver o que é menos ruim, então, e trabalhar com o que, mas, a gente está dentro de um jogo que não tem jeito, isso aí tem que, uma hora, parar, né? porque o mundo está, como você disse, O mundo está vendo pessoas, Nós estamos aí com uma situação que atrasa técnico, né? Porque se tivesse uma proposta liberal, séria, né? Que bom, né? A gente vai começar com a proposta liberal, séria, mas, está aí, é, são corporações, estão mandando, desmandando, são esses que vão te trazer, né? Eu conheço um discurso do Eduardo Alcobabó, ela é o cartório produtivo, algumas corporações que estão acima de, né? Dos países, e dos produtos da terra bruta, tem muito mais dinheiro do que dos Estados Unidos e tudo, tem muito, muito dinheiro aí, e eles estão, ainda com essa ganância, querem mais, e mais, não estou preocupado nem um pouquinho com a educação de qualidade, vai ficar uma elite estudando, né? Que vai ser elite, que vai tomar conta da comunicação social, vai tomar conta do judiciário, vai tomar conta e a gente ficar na mão deles, escravos, outro tipo de escravidão, tanto que eu vejo assim, temos mais amplos nisso, né? E esse projeto é para reforçar um pouco mais essa questão, mas daí nós, de fazer uma situação dessa. mais alguém, pessoal, pergunta? Não? Pergunta? Posso conversar? Então, tá, pode ser tudo. É, é interessante, né? Desmerando em tentar mudar o vocabulário, o jeito de falar, o extremamismo, etc, não vou falar a mesma coisa. O que, lamentavelmente, eu tenho encontrado em muitos ambientes, né? Então, aqui já gostei porque está mais interessante que está possível, né? É a abordagem diferente. Bom, como é que eu poderia responder a sua pergunta no final? O que vamos fazer diante disso, né? Olha só, a minha abordagem, logo no início aqui, vocês viram que não foi entrar nas tecnicalidades da proposta, mas eu deixei claro que tem um viés ideológico, e o viés ideológico é evidentemente anti-povo. Eu acho que eu deixei isso claro, mas eu deixei tudo esclarecendo agora, aquilo ali é anti-democracia. O que está escrito ali é anti-constitucional. A nossa Constituição está sendo agredida por essa proposta. O modo desoperante desse governo, ele combina a truculência de gente que tem uma cabeça autoritária, que enxerga a gestão pública pelo modo desoperante autoritário, com mecanismos que a nossa legislação permite de implementação dessa forma autoritária, que é a medida provisória, prazos exíguos de debate, não quer debater coisa nenhuma. PR, PR atrapalha, vai debater no Congresso se isso é ruim para eles. que se a gente conseguir ter um prazo para debater no debate, ou debater no Congresso, a gente vai ter condição, por exemplo, de enfrentar as incompetências e os viés ideológicos, porque está cheio de incompetência nesse propósito, ela tem uma coleção de incompetências que tem o viés ideológico do mal mesmo, o autoritarismo, a tentativa de mercantilizar, etc., e trazer organizações que não estavam coisa nenhuma. Peraí, sem futurice, eu já deixei claro que nós já trabalhamos com o S, que foi por opção nossa, não foram obrigados a aderir a INDRAP, e é muito bom trabalhar com a INDRAP. Por meio da nossa fundação de apoio, o Luciano não gostou da fundação da profissão, nós no Brasil, fundações, ele iniciou um orçamento enorme, e bom para as instituições que têm projetos com as suas fundações, na verdade, esse projeto, ele é ruim, eu acho que, por deixar isso claro, eu só mantei uns detalhes, como eu já conheço um pouco o Luciano, quando eu queria estar, deixa o Luciano detalhar, vou fazer uma fala mais política. E qual é a fala política? A fala política é assim, se eu tiver... Se eu tiver essa diretoria de cima a zero, eu falaria a mesma fala, parabéns, muito bom, excelente a fala aqui, o pensamento sindical, brasileiro, que tem uma construção histórica, é vinculado do trabalho, a causa do trabalho. Ótimo. Quando eu falo aqui, propondo que nós devemos pensar o como aderir, olha bem, é por um objetivo e por uma visão muito simples. Quem está na gestão pública, hoje o centro de uma cadeia de diretor lá, olha as minhas condições, de gestão, e olha para o futuro da instituição. Porque já tendo passado vários governos, eu estou na alta administração em 1998, eu acredito que algumas gestões passaram e viram algum valor nas contribuições que eu podia dar na gestão. e, com isso, nós aderimos em todos os momentos, mais ao liberalismo, mais a abordagem mais social, das políticas públicas, de governos, nós sempre aderimos aos programas que o MEC nos apresentava. porque nós gostávamos do formato, da maneira como chegávamos, não, o pragmatismo, porque nós precisamos sobreviver com a instituição, nós precisamos atravessar esse governo. Olha bem, eu acredito que esse governo, até por tudo que o Carlos descreveu bem, pela turbulência, pela magia, pelas intenções ruins, maléficas, etc., eu acredito que na próxima eleição a gente supera o atraso que está dado, a incompetência que está dada. Incompetência. É muita incompetência. A gente vai conquistar, possivelmente, um governo melhor, não sei quanto melhor, mas eu acho que melhor do que o que está aí, eu espero, porque eu acredito que nós, brasileiros, conseguimos pôr esse país no fundo do poço. Esse governo é o fundo do poço. Eu não consigo enxergar um lugar pior em termos de governança pública depois desse governo. Porque se tiver algo pior, o que será de nós, eu tento enxergar, ser positivo, ser mais otimista nesse sentido para o futuro. E graças ao próprio governo que está aí, que é a maneira como se comporta, como age, como tenta nos pausar, está construindo a sua própria destruição política. Qualquer pesquisa mostra aí que esse governo já está avaliado hoje com menos de oito meses, como por isso. É um desastre de gestão. É um desastre total. salvo a uma ou duas, três, talvez áreas onde eles conseguem ter alguma aceitação. Especialmente na área econômica. Porque vai agradando ao empresariado a política não-liberal, os valores liberais, elas agradam e tem um nicho ali de sucesso. Tem. O resto é de atruso. É claro que isso não vai ficar interpoliticamente. Pelo menos enquanto a gente tiver eleição nesse país, eu acho que a gente consegue conservar eleições. Esse grupo que está no poder não consegue voltar à ditadura militar, que é o sonho de consumo do Bolsonaro. É poder sentar na cadeira lá e agir com a Gia Gás ou com o João Figueiredo. Ele adoraria ter esse poder. Ele adora dizer aqui mando eu. Não, aqui mando uma governança pública. Esse é o país democrático. Então, é isso que a gente tem que entender. E imediatamente. eu vou concluir aqui o que dá a comunidade na minha casa aqui. Eu defendo o seguinte. Do jeito que vier, se nós quisermos ter acesso a algum recurso público, até porque eles passarão por OES, se depender desse governo, eles passarão por OES. Nós temos que aderir. É pragmatismo isso. A nossa opção, a alternativa, é não ter esse recurso. Imaginem que nós não tivéssemos aderir ao PROEP lá do FHC. Nós não teríamos o campo CERF, não teríamos o campo Cachoeira e outros tantos que foram legados do PROEP. E olha, gente, legados bons. Esse SCAMP era o segmento comunitário na época, como eram chamados pela lei que justificava esse modelo do PROEP. O segmento comunitário é o que hoje nós chamamos de OES. Fracassou o modelo. que, no final das contas, quando o governo teve que dar rumo para 500 milhões de dólares, ele chamou quem para resolver o PROEP? O CERFET. na época. E esse legado todo veio para a gestão pública, 100% pública. E a minha questão aqui, para encerrar, quando eu provoquei a questão aqui, até em países governados por socialistas, você tem a Universidade República que cobra, não é porque esse é o CERF do debate que se faz uma atualidade não. É porque essas são questões que são meio que mitos no Brasil, parece que a educação para ser pública e de qualidade tem que ser gratuita. Não é verdade. O mundo mostra que isso não é verdade. Agora, estou dizendo com isto, que este é o momento, neste governo, com essa qualidade de governança pública para se implantar esse tipo de discussão? Estou dizendo que não. porque esse governo não é democrático, não debate com a coletividade para chegar num nível desse. E, finalizando, com relação à educação em si, eu acho que embaixo que a Valência falou aqui, eu acredito que a educação ela evolui como tudo tem que evoluir em uma sociedade da nossa época. E a educação ela vai ser cada vez mais híbrida, ela vai ser um misto de presencial com, enriquecido pelas tecnologias obíquoas que nos servem. Obíquoas que nos servem. Nós vamos cada vez mais ser assim, meio presencial, meio distância e tudo isso funcionando. O importante é que num ambiente ou no outro seja de melhor qualidade possível a defesa do trabalho desse com a qual concorra. O que é que fazia qualidade e por meio da tecnologia para nos permitir escalar essa tecnologia de altíssima qualidade para todos os cidadãos brasileiros. No nível altíssimo, porque senão nós estamos excluindo milhões das oportunidades de ter acesso ao trabalho. Que é o que está acontecendo hoje. Isso não está sendo mudado pelo futuro. Está sendo piorado pelo formato que está. Vamos ver o que a gente consegue melhorar. Agora, se alguém acha que vai ter uma opção de não aderir, eu termino só um número para vocês. O orçamento 2020 do governo federal aporta 70 bilhões de reais no investimento em políticas públicas. Estou tirando daí. Vou ali, pagamento que o governo não consegue mexer. Amortização das dívidas porque isso o governo não consegue mexer. Vai ter que pagar porque a dívida está lá, é um contrato que está dado lá na maneira como o Brasil se autofinancia. E tem também a previdência social está contratada, tem que pagar aquilo lá. Se você tirar a previdência social agitada, a garantização das dívidas que foram de pagamento sobra 70 bilhões de reais, que é o que a gente consegue converter em orçamentos que a gente agitada em lista de alguma maneira. Vocês sabem em que ano o Brasil teve um orçamento de investimento de 70 bilhões de reais? 2007 ou 2008, que o senhor não tem que pagar a memória? O do ano passado, o Michel Temer depois de todos os cortes foi 104 bilhões. Este ano deve ficar mais ou menos em torno de 100 bilhões. Este ano, com toda essa política, o governo tentando cortar tudo que for, premendo de todo jeito, deve ficar algo em torno de 100. e está prometendo para o ano que vem e se nós tivermos em 2008. Mais de 10 anos. Ou seja, vai ser pouquíssimo recurso para a política. É o que tem de orçamento. se a gente fizer uma escolha do tipo assim, não, não aterimos, a gente está deixando de ter acesso a uma parte desse orçamento público que não virá diretamente, virá por meio de oeste. Olha bem, o futuro dessa instituição é construído por recursos, eles têm que chegar. eu sou pragmático, a minha abordagem foi pragmática, esse recurso tem que chegar aqui. E nós vamos usar do nosso jeito, foi o que eu defendi. Nós conseguimos fazer coisa muito boa com o Proeste, conseguimos fazer muito boa, mesmo com o termo de acordo de meta lá no momento, e nós podemos fazer coisas boas. É claro que a gente vai ter que negociar, porque na hora que você adere, vamos assinar aqui o termo de cooperação. Ah, peraí, aí nós vamos entrar com a nossa procuradoria e olha só, para terminar, porque nessa hora a gente tem que ser maldoso, né? Nós vamos submeter os nossos termos à apreciação dos órgãos de controle antes de assinar, né? Vocês adivinham quem vai, tentem adivinhar quem vai começar a dizer não para o Bolsonaro, que não vai ter poder nenhum de dizer nada. Porque o órgão de controle falou, está falado. A não ser que você queira crer, cometer um crime de responsabilidade. respondeu? Foi. Bom, gente, eu trouxe alguns pontos só para a gente poder refletir e fico feliz e ter dado a oportunidade para o Tadeu para poder ele completar o que ele tinha falado. Acho que ficou para mim, ficou, entendi um pouco melhor a partir da fala dele agora, né? Fico feliz por isso. A situação que a Graça colocou foi da Constituição de 1988. A gente teve algumas... A Constituição cidadana, ela nos deu um parâmetro a gente vindo lá de um período longo de ditadoletar em que o próprio conceito de cidadania deixou de existir e toda a Constituição acho que foi claro que precisa aí precisou e precisa de alguns ajustes mas ela nos deu um parâmetro e uma uma perspectiva enquanto cidadãos brasileiros de uma participação dentro do processo democrático em construção naquele momento também ampliando a perspectiva da ampliação dessa participação. É evidente que a gente passa por um processo em que nós não precisaríamos que fôssemos o povo com uma educação em uma qualidade de vida diferente do que a gente hoje a gente não precisaria de passar por um processo por exemplo de ter um estatuto da criança adolescente ou de ter um estatuto do idoso ou de ter um estatuto do deficiente físico isso viria naturalmente ou pelas manifestações ou pela forma que a gente tem de forçar também o governo para que haja em prol dessas minorias enfim e essa participação dentro da nossa democracia ela vem partida da representatividade e essa representatividade já quando nós temos os nossos deputados lá evidente fica bem mais amplo mas a nossa participação ela se dá por meio das comissões e dos conselhos então se a construção vai fornindo diretamente para a escola se a construção de uma educação pública tão falada já falado aqui várias vezes uma educação pública de qualidade referenciada socialmente é gratuita é até porque dentro desse processo democrático era e é necessário que se tenha e que se coloque isso em funcionamento o país ele só qualquer país a Graça começou a falar um negócio seguinte eu não sei se eu vou conseguir fazer muito tempo Graça mas não sei se eu vou conseguir reproduzir ele falou lá o Edgar ele fala sobre questões sociais sobre sobre a luta né com relação a opressão uma série de situações que você colocou em sala né que eu era aluno da Graça mas que lá eles têm uma visão de um processo democrático diferente de um processo de construção social e de participação social muito diferente da gente durante a gente e aqui a gente tem uma outra situação que inclusive eu poderia colocar nesse momento que a mentalidade hoje do empresariado brasileiro ela é o cara do Estado de Estado um tempo atrás desculpa o cara o diretor do Estado do Estado o dono do Estado deu uma entrevista e falou o seguinte não me preocupa a educação no país eu tenho preocupação com dinheiro com meu patrimônio não com educação ele falou isso na revista Caros Amigos que já saiu de circulação mas está lá então esse empresariado eles estão e hoje nós temos o presidente de São André há poucos dias falou que 12% de desemprego no país é excelente para o país ou para os negócios dele porque nunca esteve tão bom fazer investimento nesse país com esse desemprego então é essa mentalidade desse empresariado é disso que eu tenho de ser a direita hoje brasileira que talvez não apoie o que está acontecendo dessa pauta que eu chamaria de luta conservadora ou de luta direita não tem a coragem de se posicionar contra porque muito dessa pauta já tinha sido colocada a esquerda tem que ser calada em força de luta porque ela está sendo calada em todos os últimos anos e um jogo de interesse dentro do Congresso hoje é muito grande então eu tenho muito voltando à Constituição de 88 eu tenho muito receio da gente tendo essas perdas como nós já tivemos dos conselhos da participação em conselhos e chegar a um ponto que a gente não consiga mais fazer essa reconstrução e com isso vai junto a educação e tudo que nós conquistamos dentro da educação seja através do por meio do processo de inclusão seja das políticas afirmativas isso tudo pode vir ter uma perda de estudo porque como se muda o caráter da educação pública privada que é isso que esse projeto coloca muda-se tudo todo o conceito dessa educação pública que nós temos que não vai ser mais então isso me deixa muito preocupado e por isso a gente tem graças o que fazer do Zé de Vanessa que falaram aqui incentivar esse debate para a gente se apropriar dessas informações e fazer a discussão se for para o Congresso fazer a discussão e forçar os nossos congressistas a esse debate os nossos deputados a esse debate é fazer assim como o povo lá francês disse basta agora basta nós temos que fazer a redução vamos para a rua vamos mudar fogo em tudo como eles já fizeram algumas vezes no país do Macron que também não está muito bom nas pernas não a gente precisa dar esse basta também esse basta não é uma aceitação só ah vem disse no trabalho nós temos que utilizar os espaços democráticos que nós temos ainda para fazer esses debates porque as condições nossas como o Dandeseste levantou bem as condições nossas de trabalho o sindicato ele vai ser preciso agora nunca foi tão preciso ter um sindicato o sindicalismo não vai morrer com isso porque as relações de trabalho elas estão presentes estão mudando e agora são relações entre precarização com a reforma trabalhista a precisa de reforma mas vamos fazer uma defesa de uma reforma mais justa há uma necessidade de uma reforma da previdência sim muita gente chegou lá e falou que eu sou contra essa reforma essa reforma colocada mas a defesa de uma previdência mais justa essa está sendo colocada está sendo justa é isso que a gente tem que analisar esse problema da sendo colocado vai resolver se acabasse se fosse revogado a emenda constitucional 95 e revogado os cortes da invocação inclusive esse que não foi cortado mas está aí na ameaça que se a gente restabelecesse o nosso orçamento hoje dentro dos institutos federais a gente teria um fôlego não só por ter mais alguns anos eu acredito mas para fazer esse debate das nossas necessidades dos nossos projetos educacionais da nossa pesquisa da nossa da nossa extensão da nossa inovação é isso que a gente precisa fazer fazer essa gestão a partir da realidade em que a gente está seja aqui no Espírito Santo seja em Minas Gerais que é um estado que está falido seja no Rio de Janeiro que é um estado que está falido no Rio Grande do Sul também porque tudo isso é em conjunto não dá para fazer uma análise pontual folgando aqui sem juntar isso tudo no mesmo bar é muito complicado a questão ideológica que foi colocada colocada pelo pelo Donizete assim a Vanessa colocou sobre a questão da educação à distância que eu li no ícone muito antes é justamente o receio de que se perca essa seriedade é o receio de que se faça politicagem com a educação à distância pelo menos foi isso que eu entendi na hora que eu fiz a leitura daquele conflito mas por conta disso porque em termos de qualidade a gente ainda ainda mas se a gente for ver a qualidade da educação fundamental nos municípios do ensino médio nos estados ela já está há muito tempo sendo sendo criticada de maneira muito negativa inclusive dentro dos estudos federais porque se critica quando se recebe o aluno do Proeja a educação de jovens e adultos e se critica quando se recebe o aluno cotista porque vem na escola pública lá do ensino fundamental isso acontece a gente vai resolver todos os problemas de uma vez a gente tem que debater e tentar resolver isso tem que se fazer projetos educacionais também para atender isso porque a gente está aqui para ter isso tanto eu enquanto técnico administrativo estou para servir essa instituição quanto vocês como professores para servir essa sociedade e a gente tem que dar essa resposta à sociedade e a outra questão foi do da flexibilização das leis com relação a essa gestão aí pensa-se numa gestão de OS uma organização social vai pensar de fato aquilo do nosso desenvolvimento aquilo que realmente a gente quer não seria o contrário a gestão dos institutos federais das universidades claro que a gente não pode desconectar do escolar das questões políticas do ministério tudo isso mas o nosso desenvolvimento tem que ser cansado pela gente uma organização social vai pensar numa forma de desenvolvimento voltada exclusivamente ao mercado de trabalho ou à pesquisa para atender determinadas empresas nacionais ou as grandes corporações como o Doutor Isete falou e tem mais uma questão que eu gostaria de falar sobre a questão da dívida pública de como que os nossos impostos hoje porque o Doutor Isete vai participar de um curso aqui no Cefórum sobre a questão da dívida pública que eu acho que a gente tem eu já fiz um curso também sobre essa área como que a gente está sangrando a economia do país para alimentar o sistema financeiro e a população na verdade fica em segundo plano sempre porque é uma situação de sangramento mesmo dos municípios dos estados o governo Bolsonaro tem um projeto de lei agora também não sei quando vai sair que vai forçar os municípios e estados para nascermar empréstimos que vai gerar muito mais dívidas no futuro como vai gerar aqui no Espírito Santo que já tem empréstimos no Espírito Santo também no governo federal há dois anos um ano e meio dois anos mas que os estados que aderirem a esses empréstimos eles terão que concordar com a privatização das empresas estatais e aí são muitas empresas e não tem é claro tem que fazer alguns ajustes mas isso faz parte do projeto não é o ideal a gente não pode fazer nenhuma análise se distanciando disso a gente não pode fazer uma análise distanciando da reforma trabalhista especialização nós já temos dentro dos estudos federais agora qual o limite dessa terceirização que já está posta mais ou menos gostaria eu só gostaria que você se pronunciasse sobre a minha pergunta que eu fiz para os dois é olha só é o dever de casa dos sete anos a minha posição eu deixei claro o que está ali o grosso que está nessa proposta é inconstitucional e com sérias o Luciano mostrou isso com sérias interações não resolvidas com os órgãos de controle o que vai gerar um monte de problema no meio do caminho isso aí eu desconfio que esse mandato termina e esse negócio não se resolve então aí é um pouco de experiência de vida mesmo já tendo visto essas coisas por isso que eu disse quando a gente tiver o primeiro termo para assinar lá a gente consulta o órgão de controle olha só nós podemos assinar isso aqui é quem vai dizer não às vezes não vai ser o retorno só vai ser o órgão de controle porque a gente atende um monte de regulamentos um monte de elementos que dizem respeito à maneira como o recurso público deve ser bem utilizado então graças então você vai só um minutinho não é isso governança pública governança pública envolve desde conselhos amplos com participação da sociedade para discutir as grandes temáticas eu acho que você tocou nesse ponto que eu acho que isso está se perdendo na democracia brasileira mas eu acredito também que é uma perda uma perda momentânea porque isso se reconstrói porque eleições nós ainda teremos ali na frente então no ponto de vista da participação do engajamento da sociedade na discussão de política pública você em vez de tramitar um PR discutir com o Congresso e ter uma medida provisória evidente que são métodos de um governo claramente guiado por uma mentalidade autoritária eu já vi eu acho que já falei sobre isso aqui estou de acordo com isso? claro que não agora o fato é que nós temos um período de tempo para conviver com esta modalidade de governo e como é que nós vamos enfrentar isso? eu acho que o enfrentamento está sendo colocado da maneira adequada quem pode e está na organização adequada para bater de frente e questionar tudo como um sindicato que o faça ele tem que fazer isso é da democracia ótimo quem está na gestão pública e tem que ser pragmático porque olha bem graça você bem pragmático eu vou ter um evento hoje de formatura de 26 mil empresas um programa todo baseado em voluntariado e apoio de empresas inclusive o IFES tem mil empresas em vários campos eu tenho demanda para vários outros campos que querem mil empresas demanda dos estudantes e tem dificuldade elevada porque a gente hoje não está conseguindo cumprir os compromissos mínimos para manter esse programa que implica em contratar o ônibus ou botar os alunos no evento numa noja em cama ou numa feira de mini empresa aí custa você não consegue transportar os alunos não consegue cumprir acordos mínimos com uma ONG chamada Junior da Tire do Espírito Santo e aí que os banheiros os banheiros ali do galpão na fábrica que estivessem em condições 100% funcionais hoje eu tive que atropelar toda a burocracia e fazer a parceria com o empresário sem processo sem nada falei cara o que você está precisando me ajuda nisso aqui eu fui ajudar enquanto a partida ele contratou um bombeiro hidráulico que me botou os banheiros funcionando então olha só eu estou com um exemplo muito básico uma coisa muito simples mas é que é do cotidiano do gestor para nós o importante é que aquele equipamento público lá funcione e sirva a comunidade neste governo nós vamos ter que fazer isso digerindo modos operantes e dinheiros que vêm de formas quadradas que não é que a gente acredita que é a melhor governança pública baseada em participação em colegiados em respeito à democracia a entender todos os interesses das partes que estão colocados e como enxerar o interesse comum que permita convergir nas ações entre o público e o privado isso é complexo é nisso que eu tenho muita experiência e não estou dizendo que é nada trivial isso é um ambiente de complexidades mas é possível fazer isso com alta qualidade da governança entre o público e o privado coisa que nós não temos hoje e não teremos até o final do mandato do presidente que está aí a pergunta que eu fiz para você como professor e gestor de mais de 20 anos 20 e alguns é a pergunta que eu fiz para você o Carlos poderia responder genericamente mas é a seguinte quem nos traz essa participação da sociedade para dentro do institucional é a Constituição de 88 com muitas lutas muitas mortes e tal ela traz e ela repassa isso lá na RDB os artigos da RDB que diz respeito a isso eles são totalmente enterrados ou minimamente desconhecidos pelos gestores de preferência não falem isso então é disso que eu vou falar na cadeia do assinato de qual foi em que medida o dever de casa nesses 20 anos não foi feito numa perspectiva de formação da turma jovem mas é isso que eu estou dizendo olha bem no caso do... eu não falei nem do PPP eu estou pegando aqui o caso eu dei o caso dos banheiros da FAP é uma coisa muito direta a quantidade de problemas na interface público-privada para contar eu não perguntei público-privada isso aí eu já sei quero saber TV de casa não sei é gestão gestão o público-privada é mais ou menos nós estamos aqui como servidores públicos a gente cumpri uma lei e tem governança só que tem um outro lado que é o privado tudo o que nós fazemos aqui é com recurso anelhado da sociedade por meio de impostos eu vou ter uma relação com o privado queira eu ou não a constituição inclusive estabelece o modelo de governança por colegiados exatamente para você ter os pesos e contrapesos os contrabalanços dessa relação para que a sociedade no final das contas tenha um melhor resultado tenha uma melhor a melhor implementação e aí do ponto de vista da gestão eu vou te lembrar como é que a gente recebeu a escola técnica depois do CFL quer dizer era uma instituição absolutamente autoritária o que nós podemos implementar nesses vinte e tantos anos é uma quantidade de colegiados de fóruns de comissões diversas de comitês a nossa instituição do ponto de vista do implementado é um exemplo de democracia a gente é copiado por vários outros institutos do Brasil nós somos copiados isso quer dizer que nós avançamos tudo o que era possível dada a constituição de 88 não estamos longe disso mas isso é uma construção política social uma construção de gestores de suas comunidades que tem que implementar o que a constituição nos permite agora grande parte disso vem sendo destruído apesar de continuar com a constituição é disso que nós estamos falando aqui nesse debate não é cara nós estamos vendo um momento de destruição a constituição está em vigor e há um governo destruído agora como é que nós vamos lidar com isso? o governador o porto o presidente foi lá e distribuiu esse conceito sim isso é destruir o que está previsto na constituição olha só isso pra mim quem não cumpre a constituição está cometendo crime de responsabilidade e eu tenho certeza que as entidades as partes interessadas que tem esse essa missão vão acionar na justiça até o STF os crimes de responsabilidade este governo em menos de oito meses coleciona vários crimes de responsabilidade se eu estivesse lá no sindicato eu já estava acionando eu vou dar um tempo para ele tanto o que então o que pessoal a gente vai conhecer o papo cabeça na verdade a gente está também sofrendo os ataques seguindo o governo seja por medida provisória que catocou nos três primeiros meses e agora um projeto de lei apresentado por uma senadora do PSL que é que não vou falar ainda do projeto de lei mas que vai portar mesmo a parte financeira dos sindicatos o que traz um grande juízo muito grande porque é através do sindicato do movimento sindical de modo geral do movimento estudantil que ontem a gente estava aqui no consultório falando sobre algumas questões do movimento estudantil que é através do dinheiro que a gente faz isso o dinheiro para fazer as manifestações para botar carro de som para colocar criar condições para isso as ações jurídicas elas custam muito salvas tem tem ações mas dentro de um supremo que também está corrompido dentro de um supremo das instituições de modo geral que estão caindo em descredito cada vez mais dentro de um processo que nós passamos no país recentemente que as pessoas de modo geral a gente trava que era um processo que era para ser não acabar que não vai acabar com a corrupção até acho que o maior problema do Brasil não é a corrupção em si mas seria acabar com a corrupção e quem está à frente é corrupto tem comportamento de bandido que a gente está vendo aí e de deboche trata as pessoas com deboche a dor da outra pessoa não existe sentimentos me parece hoje de colocados de coletividade de solidariedade de bom paixão de nada disso é o dinheiro em si a parte financeira e a desigualdade social crescendo absurdamente moradores de rua crescendo absurdamente enfim mas aí a Graça estava falando da questão que ela colocou ali eu não acho que a gente tenha feito não tenha feito o dever de casa não eu fui professor da prefeitura de Vitória eu fui professor de centro fundamental por mais de 20 anos da prefeitura de Vitória por mais de 10 anos eu acho que em todo esse momento eu acho que a militância eu estou na primeira vez que eu estou na gestão sindicata mas a minha militância ela sempre existiu em prol dessas lutas dessas bandeiras de lutas não é porque eu estou no sindicato que eu faço isso é porque isso é são questões ideológicas mesmo então isso eu acho que fica assim claro também naquilo que eu vou colocando estabelecendo e nesses momentos da prefeitura de Vitória eu vou citar mais a prefeitura de Vitória porque eu não trabalhei ali o crescimento da participação da comunidade nas decisões dentro da escola cresceu muito a relação professor-aluno ela também cresceu muito acho que houve diversas situações políticas públicas que veio auxiliar muito isso talvez paralelamente a isso a gente teve um retrocesso nas questões da própria civilização em si como um todo no Brasil em termos de princípios de valores de as condições de vida até que melhoraram nas últimas décadas mas não foi o suficiente para dar uma qualidade de vida e uma educação que seja passando um processo da Estadunidade em que a educação ela não estava interessada também na educação que eu digo para a maioria da população brasileira não estava interessada em formar mentes críticas era para o emprego para o subemprego inclusive houve importação de modelos americanos para aqui quando a gente passa pelo processo democrático da década de 80 e 90 a gente começa a trazer para a discussão e o debate para a educação que é muito lento para se colocar em prática e em funcionamento e a gente passou por períodos longos de experiências educacionais experiências pedagógicas e antes mesmo da gente estar a lei a LTV que veio também para uma visão normativa da Constituição de 1838 ela também trouxe um agravante que foi a questão da lideranismo também então se você pegar a LTV você vai ver que ela vai abrir para o mercado educacional privado e hoje só está ampliando a questão é nesse tempo que a gente foi vivenciando a prática pedagógica o que nós deixamos de fazer o que nós deixamos de lutar para a gente ter como ampliar agora a questão lá da família que o né das condições financeiras aos pais não acompanham suas finanças isso já é uma outra discussão mas em termos jurídicos de participação democrática participação nos debates dos espaços democráticos dentro da escola nos conselhos isso sempre foi muito os livros didáticos quando vem para a aplicação para as escolas públicas foi uma vitória muito grande o FITF foi uma vitória muito grande naquele momento talvez nem concorde comigo mas foi uma vitória muito grande porque eu estava na sala de aula eu vi como o crescimento o acesso à informação o mesmo do nome das críticas positivas por exemplo mas a gente começou a colocar o computador a tecnologia é é curvadas né evidentemente mas oferecer essa tecnologia para um aluno pobre e o Instituto Federal o Cefed que era o Cefed já fazia isso há muito tempo para um aluno elite que não era um aluno pobre que frequentava aqui hoje você pode ver que eles têm acesso à tecnologia à inovação essa coisa do que eu falava da empresa jurorativa isso há muito tempo já tinha o Enjate antes do Proejo já tinha o Enjate aqui então essa essa aproximação de da do distanciamento daquele conceito que o Dona Zé também já falou isso algumas vezes do conceito de trabalho mercado de trabalho e preparação para o mundo do trabalho isso já vinha acontecendo há muito tempo eu acho que é isso o meu discurso no caso seria a gente resistir para não perder isso e verificar o que foi perdido nesse meio de caminho já que o Sagriane falou nós retrocedemos até a década de 40 o que nós perdemos nesses momentos aí e tentar resgatar isso e isso é responsabilidade nossa quanto os professores bom pessoal nós agradecemos muito a participação dos profissionais do Carlos também e agradecemos a participação de vocês realmente eu acho que para a gente foi bastante esclarecedor porque a gente viu diferentes pontos de vista vantagens prós e contras então realmente foi muito interessante a gente agradece muito a participação de vocês tá bom e aí quem quiser também depois entrar em contato com eles né para saber mais informações fique à vontade bom nós estamos encerrados agradeço a participação de todo mundo Aplausos Obrigado.